olá olá pessoal boa noite com mais um vídeo com o portal que pegar esse vídeo aqui vai ser bem específico estava seu vídeo onde eu vou te ensinar a você fazer o download e instalação dos dois programas que a gente usa é para as consultorias online bom na verdade é o skype nem que todo mundo parece muito muita gente conhece o skype que faz educação internacional até gratuita e um outro programa que eu te viu tá especificamente os programas são usados aqui o serviços consultoria as consultorias online que eu aplico hoje elas são exclusivamente feitas via skype tá que é um programa que vai permitir que nós tenhamos uma conferência online tá a custo zero o skype não é ele não é não é não é pago não tá bom então o que eu fiz você vai acessar essa essa é essa página aqui ó é uma vez na ponta com o br barra suporte e se você não tiver janela se você tiver vendo esse vídeo lá no youtube você abre uma outra guia e acessa essa esse endereço aqui eu vou colocar também o link de download dos programas na descrição do vídeo no youtube tá bom então tá aqui ó é vídeo 1 como baixar instalar o programa de conferência online nada mais é que o skype e o programa de acesso remoto que é um programa chamado é teamviewer tá na versão 9 essa versão que eu tô colocando aqui pra pra download também é super tranquilo de se usar é gratuito já tá bastante tempo no mercado só não digo o seguinte eles têm na internet tem agora sobretudo o time viu simplesmente hoje eles estão vindo com muito muito vírus tá então faz da hoje por aqui mesmo não tem problema nenhum tá bom se encontrar algum erro no link de download só me manda o e mail que eu corrija rapidinho o vídeo vai ficar se você tiver vendo o vídeo no site o vídeo vai estar aqui assiste esse vídeo abaixo o vídeo vai estar aqui e logo abaixo do vídeo vai estar a linha de download né o o call to action para download e aqui o link é só clicar aqui tá vou até fazer um teste logo vou clicar ó ó já abriu pra fazer download é só salvar tá bom e aqui também eu vou fazer um teste ó acesso o nome do programa eu o nome do arquivo eu nomeei como acesso tá então vamos lá eu vou agora fazer o Да bom e aí gente vai fazer a instalação rapidinho acabou o download já, baixou um, baixou outro um tem 2, 3 MB, o outro que é o Skype é um pouquinho maior, 30 MB mas é só esperar aqui, tranquilo vamos lá, está aqui, você vai ter esses dois arquivos aqui na tua área de trabalho eles estão zipados, ou seja, você vai precisar do WinRAR ou do WinZip ou de qualquer coisa, ou de qualquer programa que faça a descompactação de arquivos é super tranquilo, está bom? o que eu faço aqui, é só dar um clique duplo, aqui, essa eu acho a forma mais fácil vamos instalar então, fazer primeiro a instalação do Skype aqui no outro vídeo eu faço do TeamViewer, está bom? vamos lá, Skype, só dar um clique duplo ele vai abrir uma janelinha aqui, é só clicar em fechar, está bom? não é para comprar o programa, não pode fechar aí está aqui uma pasta chamada conferência dá um clique duplo de novo, e aqui vai ter um arquivo chamado conferência.exe esse é o Skype, pode dar um clique duplo para instalar sem problema nenhum eu não vou instalar porque e vai abrir essa janela aqui, o que você faz? cria tua conta, tá? se você por acaso já tiver conta, é só você botar aqui, o nome Skype, tá? o meu, por exemplo, é elton.bezerra, tá bom? então, eu vou lá, vou criar uma conta ele vai abrir o navegador, super tranquilo também ele dá a opção de você entrar com a sua conta da Microsoft, que é o Hotmail no caso ou a contra do Facebook, não aconselho a fazer nenhum, nem outro, tá bom? bota aqui seu nome, bota sobrenome, seu e-mail, repete o e-mail bota aqui as informações pessoais, tá bom? o nascimento, região, cidade, enfim como você pretende usar o Skype o cara que tanto faz ah, conversa, enfim isso aqui não faz diferença nenhuma não você escolhe aqui o nome que você quer por exemplo, nome, nome X vamos supor aqui, o tipo Rafael, Rafael Torres você bota e ele vai dizer se está disponível ou não nesse caso aqui, não está então você vai testando aí e vê qual o nome está disponível para você, tá bom? queria uma senha aqui repete a senha nesse campo aqui e pronto digita esse texto aqui, isso aqui chama de Captia então, se por acaso pedir se você constava, tiver esse negócio aí bota aqui o 203 e pronto, aceito continuar acabou quando você tiver feito isso aqui, o Skype já vai estar aqui deve até existir aqui, na toalha de trabalho um atalho é só você dar um cliquezinho bota o nome que você escolheu bota a tua senha e ponto final eu vou até, ó logar aqui pra minha conta pra você ver que é super tranquilo isso eu botei minha senha certa eu sou doido pra esquecer sou doido pra esquecer senha pronto, 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 pronto deu tudo certo aí quando você tiver logado na tua conta Skype o que tu faz? você me adiciona vem aqui em contatos adicionar contato buscar no diretório Skype e faz aquilo que eu te falei bota aquele bota o meu nome Skype que é elton.bezerra tá bom? é só fazer isso aqui e dar um enter aí que ele vai buscar nesse caso aqui o que que acontece? eu não posso me adicionar mas você faz isso aí que vai dar tudo certinho sem nenhum problema tá bom? então, recapitulando vou sair aqui do Skype o que que a gente fez? a gente apenas 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 fez o download e a instalação do Skype tá? eu vou parar esse vídeo por aqui agora e no próximo eu só vou dar sequência eu vou agora fazer não, medo já fiz o download do TeamViewer né? e aqui a instalação ela é um pouquinho mais tem um pequeno detalhe então aqui eu peço pra que vocês perde o vídeo e faça e faça essa essa instalação depois que vira o vídeo que eu vou fazer agora em seguida tá bom? então é isso um abraço fique com Deus e até logo Tchau Obrigado.